Dilma Rousseff votou na manhã deste domingo em Porto Alegre A candidata do PT à presidência chegou à escola estadual Santos Dumont às 9h13 acompanhada pelo governador eleito Tarso Genro Após cerca de 10 segundos na cabine de votação, Dilma estava sorridente e fez sinal de vitória com os dedos É um dia muito especial, porque é o dia da nossa festa democrática E eu aguardo com confiança o resultado do voto no dia de hoje Eu espero que as propostas que nós apresentamos ao longo dessa caminhada que chegou ao final Elas sejam cotejadas pelo povo brasileiro, que o povo avalie E na sua decisão soberana, eu acredito que nós poderemos chegar a um processo que seja Eu espero e torço por isso e se Deus quiser ser um resultado positivo Agora, eu tenho certeza que foi uma caminhada bastante significativa Nós tivemos nessa eleição vários episódios Eu quero hoje enfatizar os bons episódios A parte construtiva dessa campanha O fato de que ela levou e está levando, levou no primeiro turno e levará certamente no segundo Milhões de brasileiros a manifestar sua posição Na medida que vivemos em uma das maiores democracias Isso é muito importante Porque isso assegura que a população brasileira, mais uma vez Nessa grande democracia que é o Brasil, fará uso do seu poder de definir quem é o presidente da república Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando